Sou flada, que não vi a sobra nada Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai, que é o meu parceiro de baralho Eles não sabem tanto que a gente se deixou Aqueles só fazem de dois são maridos Não dá-se pra que eles não dá-se negar Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Do sofá em dois lugares Imagina se ele falasse legal Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, 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 ai Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai, que é o meu parceiro de baralho Eles não sabem tanto que a gente se deixou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse legal Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Do sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse legal Daquelas nossas noites de amor Era assistir um filme Eu consegui que você ficar Saio de casa hoje em outro show Vamos para as caméras Eu tenho certeza de ser, eu não tenho certeza de ser Eu e se algum momento em sua vida Esse lance que estava no sofázinho